Olá, a Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 10.592 de 2018 que inclui a neuromielite ótica entre as doenças que permitem concessão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez sem período de carência. A aprovação do regime de urgência significa que o projeto pode ser votado em plenário de imediato. A neuromielite é uma doença rara que se assemelha à esclerose múltipla sob vários aspectos, afeta os nervos óticos e a medula espinhal e pode levar à paralisia dos membros, alterações dos sentidos e até cegueira. E para conversar sobre esse assunto eu recebo a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que é a autora do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu já aproveito a abertura para pedir a senhora que nos fale um pouco mais sobre o projeto e os benefícios que ele pode trazer para as pessoas que enfrentam essa doença tão difícil. Fernando, primeiro é um prazer estar aqui. Eu que parabenizo você e a equipe por ter decidido tratar desse assunto que é tão importante. Muito embora, Fernando, a gente tenha na expectativa 3 mil pessoas com problemas ligados à neuromielite, eu pergunto sempre diariamente o quanto vale a vida, a necessidade de vivê-la com dignidade, com tratamento amplo. Como você falou, a neuromielite, ela era tratada anteriormente como esclerose múltipla. Então, ela já tinha amparo previdenciário, o amparo de tratamento, ela já tinha toda a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Imagina, Fernando, a loucura. Se descobriu um marcador novo, ou seja, um marcador que poderia identificar mais cedo quem estava cortando neuromielite, que é uma doença autoimune. E com isso, a gente passa a ter a grande oportunidade de diminuir esses ataques. Você sabe que uma doença autoimune, cada ataque que o organismo vai sofrendo, ele vai diminuindo a motricidade, vai criando processos inflamatórios. No caso da neuromielite, por exemplo, em 5 anos, ela é uma doença tão agressiva que em 5 anos, Fernando, você tem 50% das pessoas já em cadeira de roda. Você tem 62% de pessoas que ficam cegas. Então, vejam como é uma doença agressiva. A ciência descobre um marcador e aí ela passa a ter uma codificação própria. E neste momento que isso acontece, ela perde aquilo que o governo já dava, que era o amparo previdenciário, o amparo ao tratamento. Então, esse projeto, ele não cria nada novo, ele repara essa injustiça que acometeu essas pessoas que são portadoras da neuromielite. Deputada, esse projeto, ele é muito meritório, pelo menos na minha avaliação, e ele é de 2018. Por que que demorou 4 anos para ele realmente ganhar a urgência que está ganhando agora, na avaliação da senhora? Primeiro, que eu acho que as pessoas estavam achando que a gente está fazendo enfrentamento tributário, como muita gente ainda pensa. Volto a dizer, não é que ele não tem impacto econômico, mas elas já eram amparadas. Ela tramitou normalmente em cada comissão, só na CFT, ela ficou quase um ano entre colocar e tirar, colocar e tirar, por essa falta de compreensão. E aí, como nós estamos sem as comissões instaladas e nós estamos num movimento de conscientização, porque não basta ter só o amparo, não basta só conhecer doença, nós precisamos elucidar a sociedade dos sinais, chamar a classe médica para perceber os sintomas e evitar um ataque desse, que leva um prejuízo tão grande nas pessoas, na melhor fase da vida delas, que normalmente essas doenças, elas são acometidas na fase entre 30 e 40 anos, imagina, a sua fase mais produtiva é a hora que ela vem e ataca. Então, a gente está fazendo uma campanha que tem sido o março verde, campanha do Dia Nacional da Neuro Melite, fazendo campanhas em diversos setores da sociedade. Eu conversei com o presidente Arthur Lira, só faltava passar pela CCJ, porque ela é, inclusive, conclusiva na CCJ, ela nem precisaria ter ido para o plenário, ela já passou em todas as comissões, para que siga em frente para o Senado e vire lei, porque cada dia de atraso, Fernando, é dia de uma lesão que pode ser evitada. Essa é uma doença que leva, inclusive, à morte. Pela exposição de motivo, hoje tem 13 doenças que dispensam essa carência da concessão de ósseo de doença e da aposentadoria por invalidez. A ideia central do projeto é exatamente incluir essa doença junto com essas 13, para que isso fique bem claro na legislação. Incluir isso. A questão da isenção de imposto de renda são tratamentos pesadíssimos que a pessoa enfrenta, amparo medicamentoso, e também chamar a atenção da necessidade de serem identificados esses sinais para serem tratados. Fernando, esse é um projeto muito meritório, causa muita dor de saber que a alegria do avanço científico possa ter resultado em perda das pessoas que são portadoras dessa doença. Então, a gente precisa dar um basta nisso e eu espero que esse projeto não só seja votado hoje ou essa semana em plenário, mas que ele vire lei muito em breve. A gente não pode desamparar da forma que está sendo desamparado as pessoas que são portadoras da neuromielite. A senhora cita no projeto também, deputada, que o impacto financeiro para as contas públicas vai ser bem limitado, porque o número de pessoas identificadas com essa doença ainda é muito reduzido, a senhora falou em 3 mil agora. Aqui o número é realmente reduzido ou existe uma subnotificação da doença? Pode ter pessoas ainda que nem sabem que tem essa doença e não estão sendo assistidas? Fernando, eu acredito que possa ter pessoas que não são assistidas porque a gente conversa e a gente percebe o desconhecimento até dos médicos na percepção dos sintomas. É o que a gente fala, há pouco tempo eu estava discutindo sobre endometriose, era a mesma coisa. Você tem que ter uma campanha massiva para que as pessoas percebam os sintomas da neuromielite, para que os médicos possam fazer uma pesquisa, mas o fato é que hoje a gente tem no Brasil menos que 3 mil pessoas registradas com essa doença, que também é uma doença rara. E a gente espera que a gente não tenha um grande número. Na verdade, tudo que a gente quer é que a gente não tenha tanto número, mas a gente não pode dizer que são só 3 mil pessoas. Mas é importante, Fernando, deixar claro uma coisa. Essas mesmas quase 3 mil pessoas já eram anteparadas quando a classificação da doença, da neuromielite, era tratada como esclerose múltipla. Então, quando ela migra, na verdade, ela está migrando aquilo que já era parado pela lei e que, na migração, pela simples mudança do código, ela passou a perder os direitos. Ora, se eu tive uma redução aqui, eu tenho que ter, do outro lado, um amparo médico. Eu volto a dizer, a esclerose múltipla também é uma doença autoimune que, com os ataques, você vai lesando a pessoa, a neuromielite é a mesma coisa. Cada vez que ela não toma uma medicação, cada vez que você permite que a baixa imunidade, essas doenças, como eu volto a dizer, são autoimunes, então significa que a imunidade da pessoa reduz. Então, elas estão sujeitas a várias outras intercorrências por outras doenças. Então, é importante elevar a defesa do corpo da pessoa para que ela possa ter uma qualidade de vida digna. Ela pode viver com isso de uma forma controlada. Mas volto a dizer, eu gosto de dar números, 62% das pessoas que têm neuromielite em 5 anos ficam cegas, quando poderiam não estar. 50% vão para a cadeira de rodas. Então, olha o que a gente está falando, qual o impacto de tratamento de saúde que essas pessoas também têm no SUS. O que a gente tem que evitar não é olhar com a régua da economicidade, é o que você também evita, Fernando, de tratamento por essas pessoas já estarem na cadeira de rodas. Quanto custa isso para a saúde? Então, nós temos aí um projeto que eu falo sempre, não é uma novidade, é um projeto que repara um direito que eles já tinham que perderam. É um projeto que trata da dignidade das pessoas que têm que lutar por uma qualidade de vida. E é um projeto que pode evitar muito, muito, que essas pessoas vivam de uma forma tão limitada se essa doença não for tratada. Outro dado que é importante é que é uma doença também que ataca muito mais as mulheres, é um para oito. A gente tem essa estimativa no Brasil. A cada um homem acometido de neuromelite, são oito mulheres atingidas. Então, você tem vários dados que podem trazer para essa identificação. Deputada, ano eleitoral, tomara que passe hoje na Câmara aqui. A senhora está otimista que dá para passar no Senado e sancionar esse ano ainda? Estou, eu estou otimista porque lá no Senado nós temos um grupo de senadores que são lutadores no enfrentamento das doenças raras. O senador Romário, por exemplo, ele é autor de um projeto de lei que cria o dia nacional da luta no combate à neuromelite ótica. Então, já é um assunto, provavelmente, afeto a ele. E eu não tenho dúvida pela sensibilidade do presidente. E dado o fato de estar fazendo uma correção, que isso possa ser votado. Então, a gente precisa enfrentar esse tema e a gente precisa fazer aprovar esse projeto ainda esse ano. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Palavra Aberta e parabéns pelo projeto. Obrigada, Fernando. Obrigada a toda a equipe. Obrigado. Eu conversei com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei 10.592, que inclui a neuromelite ótica entre as doenças que permitem a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez sem período de carência. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara ou as nossas páginas oficiais no YouTube e nas redes sociais. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.